Juliana, diretora da estação de ofício aqui de Cianorte, participando também da Praça do Povo. Não é a primeira vez que vocês estão vindo, são sempre muito bem-vindos. E essa é uma parte importante para os alunos do corte aqui, porque hoje é prática, tem que fazer mesmo. Sim, porque na verdade o que eles aprendem mesmo é na prática, né? E aqui na praça eles têm a oportunidade de atenderem bastante pessoas. A gente atende lá na estação do ofício também, as pessoas que quiserem cortar cabelo, pintar, fazer as unhas. Mas pode nos procurar lá que os nossos alunos vão atender vocês. Totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Agora não é só curso de corte, de manicure, pedicure, são vários cursos. É interessante que a população procure a estação de ofício, com certeza vai ter um curso que vai se encaixar com ela. Sim, nós temos cursos na área do vestuário, curso de modelagem, curso de costura industrial, curso de pedreiro, curso de eletricista, soldador, toneiro mecânico. Até o do transporte escolar nós estamos agora e nós estamos com cursos abertos. Nós temos vagas para o curso de auxiliar de recursos humanos, para o curso de empilhadeira e de pá carregadeira. Quem tiver interesse pode nos procurar. É na rua Capixingui, número 75, no Cianortinho, telefone 3629 4786.